Música Isso é se poderes me mata Dideia meniga Somos nós o testemunho do Samazanga Parei, analisei e cheguei a uma conclusão Muitos serão exonerados Poucos serão graduados Já estão todos formados Fábio Kingaia Avizem geral que isso é uma produção Envolve mídia Foi a maior graduação Foi sempre a nossa desde então Foi a maior graduação Foi sempre a nossa desde então Mãe grande minha Graduação Chacopeca Graduação A Luísa Graduação A Galinha Graduação Mãe amiga Graduação Hoje agora parei pra pensar Pra ver como é que Kuduro está Reflequei e cheguei a conclusão Que Kuduro já nem animação Já nem aquilo que se vem vazia O pico é inocente e aplaudia Kuduro tem letra é boa na tema E mais variado como lembra Desenvolvemos o conteúdo Hoje o Kuduro fala detido Mas eu vou licenciar o campo O Kuduro melhorou foi lembra Vem cá pra falar também afirma Penta nessa comigo Confirma Penta nessa comigo Confirma Qual a maior graduação Foi sempre a nossa desde então Qual a maior graduação Foi sempre a nossa desde então Qual a maior graduação Foi sempre a nossa desde então Muita Rússia Graduação Morte o campo Graduação Morte o Pia Graduação Tudo vai e volta Graduação Olha a nossa Graduação Graduação Kuduro rampa Todo limite Falta aclamar Pois ia no beat Enguchidista Vamos de voltar Não consegue Eu quero regressar Poder ouvir o som da marima Vou tentar tomar banho na cacima Descantar a sombra da mulher Curtir o som Descanta do samba Todos juntos A volta da fogueira Para aprender o valor da bandeira Beber água fresca da cabaça Com a minha saga Eu vou a casa Estado maior A voz da nação Fábio Quintal na redação Próbulo quengrata na redação Qual a maior graduação Foi sempre a nossa desde então Qual a maior graduação Foi sempre a nossa desde então Foi sempre a nossa desde então Fábio Tibetão Pne intima Bruno King é que é em Bruno Reif, mostrar aquilo convencer Vindo essa misanga para o mundo, vai passar aquilo que vem do fundo Se hoje é em vários braços na vida, deve um pontapão de saída 14 anos sempre no pôde o motivo, dê muito amor e hoje Muitos adoram, poucos odeiam, outros até calúnia se meia Falando de lamba isso e aquilo, mas vamos manter isso tranquilo Mano, vem cá para dar só melhor, só para o que não dera, tem para compor A Mercodiusa Qual a maior graduação? Foi sempre a nossa desde então Qual a maior graduação? Foi sempre a nossa desde então Qual a maior graduação? Foi sempre a nossa desde então Pitbull, Pitbull, Grandalhão, Graduação Uba Gilson, Graduação, Puxa o Preto, Graduação Puxa o Lido, Ramos de Mirão, Graduação A adrenalina vai começar, porque o estado acabou de chegar Quem sabe em dançar, entra na roça, vem dar o toque que virou moto Dançar em banque é uma caloria, falou o estado para a maioria Levamos dançar sem subir salto, porque o momento agora é mais alto Todos juntos por uma causa nobre, cultura junta, ricos e pobres Cultura é forte, quem vem do povo, o culturista é o homem mais novo Permitimos um calor humano para todo o nosso povo angolano Para todo o nosso povo angolano Qual a maior graduação? Foi sempre a nossa desde então Qual a maior graduação? Foi sempre a nossa desde então Qual a maior graduação? Foi sempre a nossa desde então Predoação, 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 predoação Todas as máfias, manda o I da Sina embaixo Que Bruno Quinguera confirma que Estado Maior é o único de patente vermelha Desta vez, vocês estão a pé Vou apanhar graduação, foi sempre a nossa desde então Graduação, graduação, graduação